O rapaz, pra onde você pensa que você vai? Você vai pra onde? Minha sorte, eu não quero briga Mas eu... não Você olhou pra mim? Ah, ele disse que não quer briga É, 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 é Vai 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 O rapaz, pra onde você pensa que você vai assim? Onde você pensa que você vai? Uxi Minha sorte, eu não quero briga Ele não quer briga Ele não quer briga Ele não quer briga Arrebenta ele Mas eu quero Arrebenta ele Beleza, eu não pegue a senatura por outro lado Mas já está mandando Vai E o acaré, tenta pegar a cara de pau Já pegou, né Onde você pensa que você vai assim? Beleza, o que você pega no meu olho Vai Vai Onde você pensa que você vai assim? Você vai pra onde assim? Minha sorte, eu não quero briga Você não quer briga, mas eu quero É É na hora certa aí Você vai só segurar no meu ombro E você não Vai Me solte Eu não quero briga Puxa Você não quer briga? Por quê? Não Não Explica Não Expegue Porra Júlio E você que está indo para trás Isso, isso aí Levante Levo! Quando você quiser que você vá assim? Quando você quiser que você vá! Me sox! Eu não quero diga! Ele não quer falar! Azeve para ele! Mas eu quero! Isso! O que eu fiz? Não, eu não sei! O que eu fiz? O que eu fiz? Aqui! Diga! 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 Ele vem com o cara capable de later que eu não tenhoлюд Face . Mas. Alors que você vai ter que deixar passar Escorila! Não! Por que eu quero ficar com as minhas habitas cada dia que elelibou minhas irmãs e tipo Zero? Bola eu juro que.. Deixa eu pegar! Cala deima vez que foi lá Ta ralando 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 Meu Deus do céu Quem é aquele cara? Eu não conheço ele esse tal Olha o tabelo dele Mudou Vai Pô cara, minha jaqueta é muito da hora Eu queria ter uma dessas, mas a gente manda Essa já pinta aí toda hora Ele vai apanhar demais Dois cuntos a um, cara Ele vai apanhar muito Drogados Brigas Peraí 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 E a cabeça é de galinha da puta A gente vai mandar um lado, vai, vai Pera aí, um, dois, três, quatro, segura Vai em câmera lenta, velho Porque tá batendo muito longe da cara Minha mão no soco Um, dois, três E eu vou... A gente vai ver se ele vai ficar quase um tempo Também fica muito bem Vai Aí, filho Deixa eu fazer de outro lado, vai lá Vai lá E aí, velho De novo De novo Pra pegar seu pé O que que poderia fazer assim? Eu vou parar pra bater um vetor Ele vai bater ali, naquela quina ali, ó Ele vai bater na parede? É Depois daquela janela ali, aquela quina Vai lá Vai lá Quem tá pegando aquela aqui, né? Já? Eu preciso de um pouco Tá rolando já, velho Tá rolando já, velho Demorou Gente, rapidinho Chega a minha farinha esquerda aí Vai Mai E aí E aí E aí E aí Aí E aí E aí Ei E aí E aí E aí E aí E aí Mais, vale Pode Vai tá no canto ali ó Não pode vir Não Venha pelo lado E depois você vem pelo outro Você tá vindo pelo meio Vai Saia daqui seu merda Eu não quero confusão com você Então vai Eu não quero confusão com você Saia daqui Agora vai Saia daqui Saia daqui Saia daqui Faça direto no Lucas Vai lhe passar direto Ah tá falando Quando você passar é aqui É pra você não É É pra vocês E o Lucas tem que ir procurando assim ó Vou precisar botar o seu clínico Se quiser, não é? Vai tirar a mão Põe aqui seu lixo Vai lá Você bateu no rádio Vai lá Você bateu no rádio Vai lá Ai Ai Uff 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 Tchau Tchau . . . . . . . . E o outro é esse Agora é só curar aqui, ó Vai lá Ooooooo E agora E agora E agora É Era fazer cena Faz de novo Espera um segundo E o Marcelo sai Beleza, não, continue Agora o Marcelo aparece Vai lá Então vai lá E aí E aí E aí Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai E aí E aí E aí E aí Obrigado E aí Vai lá Vai lá Faz a sequência de novo Um, dois, três, quatro E aí Aí já passou da bicuda Deixa o tua mão aí A mão aí? É Você troca uma coisa, um segundo Fala alguma coisa Oi? Fala alguma coisa, que perder a palma Fala alguma coisa, que falta Fala alguma coisa Vamos fazer uma pedida? Fasta Bota 5 metros aí Você não ia passar da mencidade de carro, ou seja? Parece a Senhora nem me parece Opa Bem depois de fracassando você perde o número Por que você não está com sinto na bermuda, otário? Otário! Nem na hora que você está fracassado, você perde o mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho